e fala pessoal tranquilo e no tutorial de hoje vou mostrar para vocês como votar nulo nesta eleição de 2020 já estou aqui com minha urna eletrônica apostos e primeiro vamos votar para vereador para vereador não precisa digitar os cinco números para votar nulo para vereador vereador vamos digitar apenas dois números que é o zero zero vamos lá zero zero vimos que já apareceu aqui voto nulo tá e vamos confirmar e não botamos nulo para vereador prefeito a mesma coisa vamos digitar dois números ou seja dois zeros zero zero já apareceu aqui voto nulo e vamos confirmar e pronto muito rápido acabamos de votar nulo nesta eleição de 2020 pessoal se você gostou desse vídeo deste tutorial deixe o joinha deixa seu comentário ative o sininho das notificações e se inscreva no no canal ok até a próxima valeu